Comigo é na paz Comigo é na paz Durante os dias de carnaval, muita gente não abre mão de curtir a folia com a família e amigos. Muitos acabam cometendo vários exageros, o que acaba prejudicando a saúde. O clima é propício para quadros de desidratação. Os cuidados devem começar antes da folia. Durante os dias de carnaval, muita gente não abre mão de curtir a folia com a família e amigos. Muitos acabam cometendo vários exageros, o que acaba prejudicando a saúde. O clima é propício para quadros de desidratação. Os cuidados devem começar antes da folia, principalmente para quem vai fazer a ingestão de bebidas alcoólicas. Sempre fazer uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes, proteínas e uma alimentação leve no dia do carnaval. A ingestão de bastante água é fundamental para evitar problemas no fígado. Ingerir bastante água para fazer uma boa hidratação, porque o uso da bebida alcoólica, energética, essas coisas, sem uma boa hidratação, pode dar um probleminha no fígado, algumas coisas assim, alguma intoxicação. Para quem pretende curtir a folia, irá se expor ao sol. Não pode esquecer do protetor solar e fazer o uso de roupas leves. Usar a proteção solar e evitar o sol das 10 da manhã até as 4 da tarde. Sempre ir depois das 4 horas da tarde. Usar o protetor solar, chapéu, camisa de proteção solar e o óculos de sol também. Com as crianças, sempre que as crianças forem para o sol, passar o protetor solar a cada 2 horas também. E roupas leves. Para os pais que irão fantasiar os filhos, a atenção é redobrada. Cuidado com as fantasias, porque as fantasias muito cheias de glitter, algumas coisas assim, podem dar alguns tipos de dermatite nas crianças e causar uma irritaçãozinha na pele. Então, cuidar também com o sapato. O sapato das crianças tem que ser confortável, um sapato que ela já usou, para não formar calinho no pé das crianças. Para quem pretende curtir a rotina de festas do carnaval, precisa redobrar os cuidados com a saúde. Principalmente, para quem pretende beijar. A doença do beijo é bem comum nesse período. Ela pode dar uma fadiga, um mal estar, uma dor de garganta, alguns gangliozinhos e até uma dor abdominal e algumas manchas no corpo. Também tem que ser diagnosticada pelo médico e pode também alterar o fígado e o baço. Então, tem que procurar uma ajuda. E o tratamento também dessas doenças, alguns são só sintomáticos, como a gripe. A gripe é muito comum no carnaval.